Como a gente vai chegar até o fim? É, mãe? Como a gente chega até o fim? Vai ficar lá, vai ficar em cima dele Vai ficar lá agora? É Tá calma aí Tá calma? Isso é isso É bom Nossa, o Dano está aí Nossa, o Dano está aí Só que ele viu o CD Tem que ir no carro Tem que ir no carro Tem que ir no carro Olha lá Vamos lá Meu Deus Olha 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 aqui, olha aqui Aquele barco que é de velho É aquele lá Eu já vi naquele Eu já vi naquele barco Eu já vi naquele barco Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro São 14 horas e 4 minutos Horário local Permaneçam sentados com seus cintos Segurando seus telados até que os avisos de atardecer se apaguem Que a aeronave esteja completamente estacionada Ao que se destino nesta cidade Devem desembarcar apresentando-se ao nosso pessoal De recepção em terra que está à sua disposição Lembrem-se dos pertences trazidos a bordo O desembarque será efetuado pela porta adianteira Informamos que não é permitido Como há nem utilizar telefones celulares No trajeto da aeronave Sala de desembarque Desejando revê-los em breve Entrevios da voo A grande...